Desde o ano de 2000, a Masa se destaca na fabricação de tintas imobiliárias, automotivas, industriais e solventes. Cada vez mais, investe em novas tecnologias e inovações para entregar aos seus consumidores e clientes produtos com qualidade garantida, responsabilidade ambiental e serviços excelentes. Com 3 mil itens, a Masa possui o maior portfólio do mercado. Conta com 350 funcionários, 70 representantes comerciais e a boa notícia no momento é o álcool. O motivo de nós estarmos aqui é de reforçar o lançamento do álcool em gel que a Masa fez, aproveitando o momento da pandemia e percebendo a necessidade da comunidade, da sociedade como um todo ter acesso a esse tipo de material. A Masa, como dentro do seu portfólio, o álcool e as embalagens, os espessantes, tudo que compõe a composição do álcool em gel, nós temos no nosso site Fabril e rapidamente nos movimentamos e gostaria aqui de aproveitar a oportunidade de agradecer ao pessoal da Vigilância Sanitária, que foi muito ágil, ao pessoal da Prefeitura também, que tiveram bastante comprometimento conosco e nos ajudaram a ter a licença da Anvisa muito rapidamente. E é isso, a gente traz essa oportunidade para toda a sociedade e vamos fazer disso um negócio para a empresa também. Fruto de uma ideia inteligente, o álcool é produzido com matérias-primas já presentes no estoque da empresa, por sua vez, beneficiando inúmeras pessoas nesse momento tão difícil. A Masa, sempre muito rápida nas suas ações, nós não nos restringiremos à fabricação do álcool em gel na graduação de 70%. Com a liberação da Anvisa, nós ofereceremos também outras graduações de álcool, como o 92,8%, que é permitido a comercialização de uma forma institucional. Nós ofereceremos o álcool em gel na graduação de 46%, que é usado para limpeza e ele também é um bactericida para outros tipos de bactérias, fungos e vírus. Ele não é eficiente no coronavírus, mas outros vírus, sim. E nós aproveitaremos e criaremos uma família de produtos saneantes para a empresa fazer desta dificuldade, desta enorme crise que nós estamos vivendo, mais uma vez, sair como uma oportunidade de negócios. Além de combater o coronavírus, é um limpador de uso geral e elimina 99,9% de germes e bactérias. Nós decidimos colocar no mercado a embalagem de 5 litros, que as pessoas podem ter em embalagens menores e utilizar, ou seja, preserva meio ambiente, traz um produto mais acessível para a população. E, de novo, a gente sempre procurando encontrar caminhos, soluções, para levar para o consumidor o melhor produto, com a melhor qualidade, no melhor preço. E a produção não deve parar, mesmo após a pandemia, já que o produto teve uma percussão bastante positiva no mercado e abriu um leque de oportunidades. E tem novidade por aí. Sim, nós continuaremos, como eu disse, passa a fazer parte do portfólio da empresa e, com essa oportunidade, a Masa lança toda uma linha de saneantes que, aí eu devo anunciar isso daqui a uns três meses, muitos outros produtos virão do nosso site Fabril e é disso que eu falei, né, fazer disso uma oportunidade de negócios. E estar à frente desta empresa, que além de produzir as melhores tintas do mercado, contribui com o bem social, não só de Mococa, mas do mundo inteiro, é motivo de orgulho e sentimento de dever cumprido. Eu digo assim, é uma missão, né, ninguém faz nada absolutamente sozinho, nós somos uma equipe, temos quase 100 representantes comerciais no Brasil como um todo e nós, nessa pandemia, conseguimos sair dessa crise, desse momento, mantendo os níveis de vendas que nós temos, apostando sempre em novos, fizemos novos lançamentos, além do álcool em gel e continuamos abrindo clientes todos os dias, ou seja, a crise, ela, esse momento da pandemia, que não é uma crise financeira, né, é uma crise de saúde, nós conseguimos, com as ações que nós estamos tendo, superar e sair dessa crise, desse momento difícil, eu diria, vitoriosos. E o segredo deste sucesso é trabalhar forte, com pessoas comprometidas e um time de resultados positivos, com amor pelo que faz. Nós somos seres humanos, como todos, né, na segunda-feira nós ficamos muito assustados, bastante desnorteado, nós acabamos colocando de férias muitos funcionários e fizemos até uma demissão de 25 pessoas, e que, neste momento, nós já recontratamos todas as pessoas que nós demitimos, e agora estamos abrindo mais vagas para novas contratações. Então, assim, houve um momento de desespero, mas ele durou apenas um dia, e, rapidamente, nós nos recompomos psicologicamente e enfrentamos essa situação. Então, saímos, eu diria, do quadro de funcionários absolutamente ilesos dessa pandemia. De novo, trabalho, trabalho, e trabalho com amor, né? Esse é o lema que nós levamos, é paixão por qualidade, fazer tudo com intensidade. Então, nós conseguimos atravessar isso sem nenhum tipo de demissão, os nossos funcionários, o nosso quadro está recomposto, e estamos muito confiantes que conseguiremos contratar novos funcionários, já muito breve, nos próximos três meses. E essa paixão por qualidade é o que faz a fábrica de tintas e vernizes ser, há 20 anos, a melhor do mercado.